A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Doação de sangue. Esse gesto simples, mas que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E aqui no Hemocentro nós encontramos o Anselmo, ele que é um doador assíduo. Desde 2001 ele já fez 25 doações, é isso mesmo Anselmo? É isso mesmo, é verdade, 25 doações desde 2001. Como que você resolveu se tornar um doador? Ah, eu segui o exemplo do meu falecido pai, né? E o avô da Juliana, ele está no hospital e precisa de sangue. Por isso, Juliana, você resolveu fazer uma mobilização no teu círculo de amizades e está trazendo o pessoal para dar essa força, essa ajuda para o alvo. Sim, eu sei o quanto é importante a doação de sangue. Os estoques de sangue no estado estão baixos, por isso a importância de cada doação. É de se tornar uma doadora e continuar fazendo isso sempre, né? Tchau. 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 Tchau.